...a dada ao nosso pastor Júnior para apresentar essa criança, amém? Fica de pé em nome de Jesus, Deus abençoe essa família, graças a Deus, aleluia! Mateus, por favor, pega o azeite lá dentro, por favor, meu filho, em nome de Jesus, graças a Deus. Fica ligado, igreja, em nome de Jesus, amém? Amém! Aleluia, eu queria pedir à igreja que estendesse as mãos para cá, cumprimento a todos com a paz do Senhor. Vamos orar por essa criança como se fosse um dos nossos filhos, porque é o filho da província, amém? Bendito Deus, eterno e poderoso Pai, eis aí, Senhor, essa criança, ao qual o Senhor projetou nessa terra, Senhor. Elei, acanto, dereguem, de plopsi, a terra. Olha como o adversário se levantou, Jesus, para que essa criança não viesse até essa terra, Pai. Porque, Senhor, da glória, grandes serão os mistérios que o Senhor irá desvendar nessa terra, através desse príncipe que o Senhor colocou nessa terra. Pai, nós apresentamos essa criança a Ti, Pai amado, e entregamos ele em suas mãos. Pai amado, que o Senhor possa dar, Pai amado, a sabedoria aos pais, para, Pai amado, colocar ele no caminho, a qual, Pai amado, ele deve andar, Senhor. Em nome do Senhor Jesus, vai quebrando todo julgo, vai quebrando, meu Senhor da glória, todo olho grande, vai quebrando, meu Senhor da glória, toda investida do adversário. Pai amado, tenha ele na palma das suas mãos. Glorifico o Teu nome, toda enfermidade seja repreendida, pelo poder que há no Teu nome, Pai amado. E perante a Ti, perante a santa trindade, a nós, Pai amados, elevamos essa criança a Ti, crendo, meu Senhor, que ela está debaixo das suas potentes aça. Toma ele em suas mãos, abençoa, glorifico o Teu nome, em nome de Jesus. Amém. Amém, irmãos?